Oi pessoal, estamos chegando com o Esporte Hoje TV aqui pela TV Ouro Verde, canal 11 e na rede hoje ponto com ponto BR. No programa de hoje nós vamos destacar a Sociedade Esportiva Patrocinense, um programa todo especial. Vamos conversar com o gerente, vamos conversar com o preparador físico e vamos conversar com o treinador. Você vai conhecer então a estrutura de comando da Sociedade Esportiva Patrocinense, o time que está aí se preparando para o módulo 2 de 2012. E nesse primeiro bloco eu vou conversar aqui com o Paulo Moraes, que é o preparador físico. Paulo, é um prazer tê-lo aqui, primeiro é um prazer conhecê-lo e um prazer tê-lo aqui no nosso Esporte Hoje TV, onde com certeza você vai aparecer muitas vezes. Eu espero vir para cá com esse intuito de fazer um bom trabalho, buscar o acesso. Quando o Sandro me ligou e a equipe de patrocinense para fazer o convite, fiquei deslongeado pela força do futebol mineiro. E chegando à cidade fomos muito bem recebidos e é tão impressionante o nível da cidade. A gente fica muito feliz e espera alcançar nossos objetivos de trabalho. Agora Paulo, a gente vê que o futebol moderno ele exige muito fisicamente dos jogadores, né? Tanto é que a gente tem até uma noção de que há uma preferência hoje pelo jogador mais forte, mais corpulento do que mesmo um jogador de talento. Como é que é preparar, trabalhar esse preparo físico num momento de tanta exigência do corpo, assim, do atleta? Hoje o futebol, como você colocou bem, mudou muito, né? A estrutura física tem tomado conta, às vezes o jogador tem um talento e acaba até se prejudicando com a forma física, na forma brusca, né? Por isso que a metodologia de trabalho de alguns profissionais, até a nossa, a minha, né? Até conversei com o Sandro, discutimos antes de estar fechando essa negociação de trabalho. A gente trabalha muito com bola, porque o jogador tem que vivenciar e é o elemento motivador e é a bola, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia, quebrou aquele rótulo do jogador só estar correndo de volta ao campo sem objetivo, né? Então a gente vai trabalhar de forma bastante específica. Você colocou bem, né? Porque a gente coloca um Neymar na balança, né? Se fosse um jogador que fosse robotizado na forma de musculação, não ia ter esse talento que tem. Então eu acredito que dá para aliar tanto a força física, com a qualidade técnica, não poder manosprezar jamais o talento do atleta. Agora, Paulo, o que a gente vê também é que os conceitos vão mudando, né? Por exemplo, o Cruzeiro foi campeão em 2003 e o Vanderlei Luxemburgo e a equipe dele usavam uma tal de caixa de areia. E aquilo, no ano, o time ficou elétrico. Só que no final do ano, no final da competição e no início do ano seguinte, a gente viu que o jogador do Cruzeiro foi estourando, estourando e eles acabaram chegando a uma conclusão que aquela caixa de areia acabava provocando isso. É o que você está dizendo, né? Eu acredito que, na verdade, assim, tem um ditado antigo, né? Que água na planta, né? Demais, acaba matando a planta. Verdade. A gente brinca assim, mas acaba sendo verdade. E, ao mesmo tempo, também, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito exaustivo, né? Porque as equipes já vêm numa competição de estadual, que nem você pega o Cruzeiro, teve a Tríplice-Coroa, né? Na época, né? Jogou a Copa do Brasil, jogou o Libertadores, enfim, jogou o Mineiro, são inúmeras competições. Então, tem um desgaste, né? Por isso que, às vezes, a gente tem que ter um grupo muito bem qualificado, com um perfil bem equilibrado dos atletas, né? A preocupação maior do professor Sandro é você ter, numa posição, jogadores com características diferentes, para poder estar dosando na hora que tiver necessidade, para não acontecer esse tipo de situação. Quanto à caixa de areia, eu acho que pode ser bem trabalhada, né? Mas tem alguns trabalhos de força também, que eu prefiro até usar mais na musculação, né? Que são os pesos livres, né? Que são, para vocês entenderem melhor, né? São as barras com as anilhas, né? Que tem várias situações de treino, mas cada um tem só metodologia de trabalho, né? A gente não pode discutir também o Melo, né? Como preparador físico, né? Mas o que a gente vê também, nesse caso aí, parece, esse está me parecendo um conceito novo aí, de trabalho com bola, porque o atleta gosta de trabalhar mesmo é com bola, né? E é uma forma até de você motivar aquele atleta a trabalhar fisicamente, mas usando o instrumento de trabalho dele, né? É porque você trabalhando dessa forma, você trabalha todas as capacidades físicas juntos, você cria situações também, né? Então, a variedade de trabalho é muito ampla, é muito grande. E o que você falou bem, né? Não perde o foco, né? Porque o elemento motivador dele é a bola e acaba trabalhando de forma técnica, alguns momentos até a forma tática, enfim, acaba trabalhando também. Bom, Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Esporte Hoje TV e a gente, como eu disse, nós vamos ter muito contato aí, tanto na rádio, Rainha da Paz, Rádio Hoje e aqui, né? TV Ouro Verde, Rede Hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa sorte, o time sendo apresentado hoje, às 19 horas, e a gente espera que você tenha muito sucesso no seu trabalho aqui. Eu só não esqueci de fazer uma pergunta básica, né? De onde você veio e por onde você passou? Eu trabalhei, eu vim de São Paulo, né? Sou paulista, né? Trabalhei em categorias de base no São Paulo, também fiz alguns estádios, né? Trabalhei no Clube Atlético Juventus por muito tempo, né? E, por último, estava no River Plate de Carmovis, disputamos a Copa do Brasil e fomos campeões estaduais lá. E você trabalhou no Botafogo também? Não. Ah, tá. Nós jogamos contra o Botafogo. Ah, jogou contra o Botafogo. Aquele jogo fatídio, que a bola entrou, não entrou, a gente acabou sendo eliminado. Tá certo. Obrigado, Paulo Moraes, um abraço para você, prazer. Muito obrigado a todos e esperamos conseguir o objetivo de trabalho nosso aí. Muito obrigado. Legal, esse é o Paulo Moraes, é o preparador físico do Patrocinense. A gente vai para o intervalo e volta já já. Nós vamos conversar com o gerente, o novo gerente do Patrocinense para saber o que ele está pensando aí para esse campeonato mineiro. Num momento só a gente já volta. De volta aqui no Esporte Hoje TV pela TV Ouro Verde, canal 11 e também na rede hoje através da TV Hoje. E nós estamos recebendo aqui o Flávio Alves, que é gerente de futebol do Patrocinense. Uma novidade que eu estou notando aí no Patrocinense e a gente que acompanha o futebol profissional há muitos anos, a gente vê que há uma evolução, inclusive na questão administrativa. Porque antes a coisa era tudo muito amadorística. O diretor era diretor de uma empresa e tal e hoje há esse novo conceito aí. E o Flávio Alves é gerente de futebol do Patrocinense, o novo gerente, e ele tem uma longa experiência que vai contar para a gente. Flavão, prazer tê-lo aqui no nosso Esporte Hoje. Como eu disse aí antes para o Paulo Moraes, vocês vão ser figurinha carimbada aqui no programa. Se Deus quiser, né? Estamos aqui para isso, né? A felicidade é toda nossa de participar desse programa, né? E a felicidade maior ainda é de vir participar desse projeto aqui da cidade e dessa equipe. O que eu estou falando tem razão? Quer dizer, o futebol está ficando mais profissional fora do campo também? Ah, é uma necessidade, né? Então, assim, o futebol hoje, ele não deixa de ser um negócio também. E como todo negócio tem que ser gerido profissionalmente. Agora, você trabalhou, inclusive, em grandes clubes de futebol brasileiros, né? Ficou muito tempo no Corinthians, por exemplo. Certo, isso. Eu iniciei, eu trabalhei no Olímpia, é uma equipe do interior de São Paulo, na divisão A3. Depois, no momento que a RICS Music, um fundo norte-americano de investimento, esteve no Brasil por dois anos e meio, eu fui o coordenador técnico deles, onde nós tínhamos as equipes do Corinthians e do Cruzeiro. Após a saída da RICS, eu fui para o Corinthians e trabalhei lá por sete anos nas categorias de base do Corinthians. Após essa mudança da presidência do Corinthians, eu fui para o Santo André, trabalhei por mais dois anos no Santo André. E hoje, antes de receber esse convite, eu estava trabalhando no palestra de São Bernardo. É uma equipe que disputa a segunda divisão do futebol profissional de São Paulo. Bom, e aí, lá, você teve contato com o Sandro Gaúcho e tudo mais, vocês já são amigos dentro da área. É, eu tive o prazer de conhecer o Sandro no Santo André, onde nós fizemos uma parceria muito positiva, com resultados muito positivos. E foi essa a ideia de nós mantermos aqui essa equipe e dar esse mesmo respaldo e esse sucesso aí que nós estamos acompanhando aí, né? Agora, o que a gente vê, a importância que eu vejo nisso é que é o seguinte, você vem de uma experiência com grandes clubes, né? Com trabalho com atleta profissional, com dirigente amador, porque isso é normal. Inclusive, nos grandes clubes é assim, né? E para aplicar isso aqui em Minas Gerais, no interior, que é um clube que é novo, né? E é um clube da nova etapa do futebol brasileiro, que é um clube de sociedade esportiva patrocinense limitada, é uma empresa. Então, quer dizer, isso é muito importante. E eu acho, sinceramente, que o patrocinense está agindo de forma certa, porque essa parte tem que ser destinada para o profissional. Porque o diretor amador não tem tempo. Isso foi o que me motivou a esse projeto, né? Até porque eu, conhecendo as pessoas que estão por trás do patrocinense, eu vi que não é uma equipe que está muito atrás. Ela não está atrás do nosso corpo diretivo, tá? Tem um apoio muito grande do prefeito Lucas, tem o Fabinho, tem o Maré, uma pessoa maravilhosa que tem uma estrutura, uma experiência grande também no futebol. Então, assim, isso trouxe também para mim uma segurança de que eu vou ter uma boa retaguarda para poder trabalhar. Ok. Sucesso para você, boa sorte no patrocinense, que vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo. Eu tenho certeza que sucesso acontecerá. Legal. Obrigado. Nós conversamos aqui, então, com o Flávio Alves, gerente de futebol do Patrocinense. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o técnico Sandro Gaúcho. Bom, e nesse último bloco nós vamos conversar com o técnico do Patrocinense e o Sandro Gaúcho. A apresentação do elenco acontecendo nesta quarta-feira, 19 horas no chão de Minas. E o Sandro Gaúcho está aí ajudando na formatação dessa equipe que vai disputar o Campeonato Mineiro de 2012. E eu acho que para patrocínio foi muito interessante a contratação, o retorno do Sandro. E eu não sei se para o Sandro, mas eu creio que também, né, Sandro? Senão você não teria aceitado. É um prazer tê-lo aqui de volta no nosso Esporte Hoje TV. É um prazer todo meu. E eu realmente fui muito bom, né, quando eu recebi esse convite aí do presidente Mário Elísio. Ele me colocou, me procurou, houve uma negociação e realmente fiquei feliz. E a partir do momento que a gente conversou com ele, deu ok. Conversei até com o Fabinho, o próprio Waltersson. E a gente já está trabalhando, né. Então faz quase um mês aí que a gente vem trabalhando, tentando, contato, na montagem do grupo. Sandro, a gente vê que você está formando um time com quase a espinha dorsal do time desse ano. Mas procurando nomes diferentes. E um desses nomes era o Júbert, que é um grande jogador, sem dúvida. Mas a gente está vendo que há um processo meio, não vou dizer antiético. Porque no futebol quase que a ética não existe. Mas o que está acontecendo aqui, em relação, por exemplo, ao Mamoré, está muito esquisito, né. O RT já foi vítimo disso, patrocínio e o Araxá. É verdade, eu conversei com o Júbert, né. Quando houve o acerto, né. Quando o Maré, o próprio Fabinho acertaram com o Júbert. Aí depois liguei para ele, conversei. Para o meu ver, também estava tudo certo, tudo ok. Mas houve essa interferência aí do Mamoré, oferecendo algumas coisas diferentes. E a gente, pelo futebol que a gente é rodado, a gente sabe que a gente conhece o clube, conhece o Mamoré. E está numa situação aí, até meio de desespero, né. Vários atletas nossos, né. Que foram convidados. Que foram convidados com ofertas aí, entre aspas, aí umas coisas até absurdas, né. Então, a gente está trabalhando sério, né. Está procurando fazer a nossa parte. Estamos trazendo jogador realmente com perfil da patrocinência, que vem aqui realmente honre a camisa. Como foi a montagem da primeira vez que eu estive aqui. Os jogadores foram escolhidos a dedo para estar aqui na cidade. Na competição que a gente vai enfrentar, que é muito difícil também. Agora, a gente, eu até fiz um levantamento essa semana. E o FUNORTE está dizendo que vai trabalhar com jogadores regionais. E com o pé no chão e tudo mais. Só que eu acho que, como é o primeiro jogo do patrocinência e é fora de casa. Eu acho que vocês não vão muito nessa onda para lá, não, né. Não, a gente já tem o nosso planejamento, né. Como eu estava conversando com o Paulo, o próprio Flávio aí. E o Geraldo, meu auxiliar. A gente já tem a programação até o jogo do FUNORTE aí. Então, a gente já colocou os amistosos, tudo certinho. Então, nós vamos lá realmente para vencer. Então, todos os jogos, são jogos difíceis, são todas as decisões. Então, nós vamos lá buscar um resultado que é importante. Independente de estar formando, de ser jovem ou não. A nossa equipe, nós estamos formando uma equipe, né. Tendo essa mescla da experiência com a juventude, que é importante. Estamos trazendo jogadores novos, jogadores que a gente conhece. O Rafael Andrade, outro dia, estava no Brasilense, disputando aí o Campeonato Brasileiro. Nós até fizemos um levantamento da carreira. Isso. Então, são jogadores que realmente têm um perfil. É um zagueiro e uma experiência. O próprio Cristiano está retornando novamente para cá. Teve o acesso também. O goleiro, né. O goleiro. Então, vários atletas aí que têm um perfil legal. E também, a gente está escolhendo também, porque estamos atrás de mais meias também. Mais algum atacante. Então, realmente, a gente está formando uma equipe, né. De não muita quantidade, mas de qualidade. Um grupo realmente de qualidade. Nós vamos estar aqui, nós temos um planejamento também de olhar na cidade, alguns jovens valores aqui. Para estar no grupo, para participar também. E para ter um futuro para patrocinê-se também. Agora, em relação ao ataque, vocês contrataram o Van Van e o Sinésio, né. E estão buscando... Era o... Não, o Júlio tinha meia, né. Não, o Júlio tinha meia. Nós temos o Thiago Emílio também, que é o atacante, né. Foi goleador aí. Foi do esporte de fora. Foi do esporte de fora, né. E é um goleador que a gente vem acompanhando há um bom tempo aí. Tem um perfil. E o Fabinho, houve contato com ele, contratou. Tem o Buiu também. O Buiu, que é um jogador rápido também. Um meio atacante, né. Que jogou em São Paulo, no comercial, em outras equipes também. Tem o seu filho, né. É, Luiz Felipe lá. Meu xará, Luiz Gaúcho. É, também estará aí também. Ele que não corra, senão. É, lógico. Tem que correr. É, mas a gente está montando uma equipe forte, né. É lógico que a gente ainda precisa mais uns três jogadores aí, entendeu. Três ou quatro para a gente completar o grupo. É importante. Então, a gente sabe que temos um tempo hábil aí. É lógico que muitos falam que é um tempo curto, mas é um tempo legal. Dá para se trabalhar, dá para montar uma equipe, dá para fazer jogos, treinos aí. Para que dia 12, lá em Funo Norte, a gente possa conseguir o resultado. Agora, eu vi que o meio também, você procurou dar uma reforçada ali, trazendo jogadores que já são consagrados aqui. O meio também, você procurou reforçar o Cezinha, está de volta, que é um dos ídolos da torcida aí. Conseguiu trazer o Irã de volta, lateral. O filhão agora, né, que acabou de acertar. Então, realmente, quer dizer, o time já está quase que a estrutura, a espinha dorsal pronta, né, Sandro? É verdade, né. O próprio Sozinho, você citou nele aí, recebeu uma proposta até um pouco absurda. Uma moré, né. Uma moré, né. E ele realmente foi homem, né. Então, honrou com a sua palavra, né. Ele conversou com a Sandra, ele me ligou, né. Conversou com o Fabinho também. Então, realmente, ele honrou a sua palavra. Então, a gente fica... É isso que a gente quer. Quer trazer, realmente, pessoas comprometidas, pessoas que têm palavra, né. E que venha, realmente, que a gente possa montar um grupo forte. Nós temos o Jackson aí também, né, que foi muito bem aí na segunda divisão aí. Então, a gente está montando, né. Estamos atrás de alguns jogadores, meia também. A gente já tem alguns contatos, né. Para que a gente possa formar uma equipe forte, né, com jogadores, realmente, que venha. Com o objetivo de subir, que esse é o nosso objetivo, né. Porque é uma competição, se você ver aí, de seis sai dois, né. Então, é uma competição que tem que começar, né, forte. Então, não temos tempo. Então, por isso que a gente tem que ter um grupo coeso, um grupo realmente focado. Agora, Sandra, é... Apresentação nesta quarta-feira e depois a programação. Quantos amistosos você está prevendo? Porque a estreia é dia 12 de fevereiro. É, nós temos aí na programação dois amistosos. Temos alguns jogos, treinos também, durante a semana que a gente pode fazer. Mas, né, alguns atletas que a gente, né, está contratado, mas como saíram de uma competição agora, né. O caso até do Van Van, né, de alguns atletas que estão lá no Maranhão que saíram de uma competição. Então, a gente tem que dar um tempo hábito até para haver um certo descanso. Outros atletas que também a gente está contactando. Então, a gente tem alguns que vão se apresentar hoje, né. Alguns até dia 3 de janeiro estarão aí. Então, é importante a gente, né, a gente já está contactando, vendo como é que está a situação. Esses atletas que estão vindo aí, né. O Mica está casando lá também hoje, também vai vir dia 3. Então, são alguns atletas, né, que estarão aí para a gente montar uma equipe forte. Ok. E aí, depois, esses amistosos já tem os adversários ou não? Não, nós estamos montando. O Flávio já está tendo contato aí, né, né, para a gente marcar aí alguns amistosos. Jogos, treinos também durante a semana. Mas a gente já está bem agendado, já está bem à frente, já tem uma programação legal. O importante é que esse momento a gente está usando também para focar o atleta, alguns atletas que estão aí, muito, né, conversa, né. A gente, essa semana, vamos conversar, vamos trabalhar um pouquinho, fazer alguma coisa. E aí, sim, dia 3, né, como você falou, vamos ter um período de treinamento na pré-temporada. Esses amistosos. Então, para a gente ter o conjunto, a gente já sabe muito bem a característica dos jogadores que estão vindo. Isso é importante. E formar aquela liga e aí, sim, conseguir os resultados. Bom, agradecer a você, Sandro, né, o Sandro Gaúcho, técnico do Patrocinense. Lembrar que a gente estará junto. Em posições diferentes, claro, mas estaremos juntos, né. Nós vamos acompanhar pela televisão. O telespectador da TV Ouro Verde da Rede de hoje vai ver todos os jogos do Patrocinense. É um compromisso, como aconteceu esse ano. Os melhores momentos de todos os jogos você vai ver aqui nesse programa. Vai ouvir a nossa cobertura pela rádio, hoje é a Rádio Rainha da Paz 810. E depois vai ver tudo na internet. E vai ouvir pela internet também, que o pessoal já acostumou, né, Sandro? Então, a gente agradece a sua presença aqui. Vamos ser parceiro aí, claro, que quando tiver de cobrar, a gente vai cobrar. Quando tiver de elogiar, vamos elogiar. Mas o nosso objetivo é comum, né. Com certeza, o objetivo comum que é subir. Esse ano passou aí raspando, mas eu acredito que o ano que vem com grande trabalho, dedicação, superação, né. E tudo isso, o resultado é a vitória e a conquista. Ok, e a gente agradece aqui a sua audiência. Na próxima semana vamos mostrar a apresentação do time, enfim, é toda essa movimentação. E hoje a gente não teve aí a segunda parte da história da Copa de 82, né. A gente começou a semana passada com a morte do Sócrates. Mas a semana que vem você vai rever, vai ver a segunda parte da Copa de 82. Um grande abraço para você, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Natal imperdível. Assim é o capo de contra, filé 7,98 kg, Fiesta Sadia 8,99 kg. Carrinho com manche, Silmara Especial Surf, 19,90. Corda de pular, pata de patatá, 13,98. Tudo de bom para você neste Natal. Vale apresenta Natal de Luz em Patrocínio. Compre nas lojas participantes e concorra a vários prêmios, incluindo um carro zero quilômetro. Atrações para a família inteira. Realização CDL Patrocínio. Notícia Urgente. Agora, direto dos Estados Unidos. Está confirmado. Estamos recebendo visitantes não identificados. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. E atenção para os ETs se manterem a distância. Que? Caraca, meu. Pode até ser ficção, mas na vida real é assim. Quem sabe sai na frente e que deu idiomas de outro mundo. Matrículas abertas. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Por que é porta-voz da comunidade? Por que tem credibilidade? Por que tem qualidade na impressão? Por que investe em projetos sociais? Por que tem os melhores colunistas? Por que mostra a verdade? Por que é o único que circula duas vezes na semana? Por que é imparcial? Por que investe no esporte amador e na cultura regional? Por que tem mais vantagens para assinantes? Por que os classificados são grátis? Por que quem anuncia vende? UFA, Gazeta de Patrocínio. O jornal que todo mundo lê. Compre móveis de qualidade sem sair do orçamento. Em patrocínio, as lojas Reon tem tudo em móveis e eletrodomésticos. Com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos. Sua família merece este presente. Lojas Reon. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão. No acabamento. E agora, na pré-impressão com o CTP. Em patrocínio. Gráfica real. A comunicação visual do seu empreendimento é fundamental para atrair novos clientes. Além da experiência e qualidade, Julinho Pinturas é a empresa mais tradicional do setor do mercado. Em banner, placa, faixa, painel, fachada, outdoor. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Fale com a Julinho Pinturas. Fale com a Julinho Pinturas. Transcrição e Legendas Pedro Negri